Lívia, depois que você se foi Ainda não consigo entender Por que que você me abandonou Eu queria saber Lembro dos nossos momentos Era tão linda a nossa união Mas de repente você se foi Sem dizer adeus Não sei por que Isso acontece comigo De uma coisa eu tenho certeza Sempre fui bom amigo Se tu quiseres Pode voltar te espero E te darei para sempre o meu amor E o meu perdão Pra sempre Pra sempre eu vou te amar Lívia, eu te dou uma chance Cabe a você aceitar Acho que devo te perdoar Eu não sou tão ruim Lívia, eu te faço um pedido Não faça mais o que você fez Pois se um dia tu me abandonar Eu não vou aguentar Não sei por que Isso acontece comigo E uma coisa eu tenho certeza Sempre fui bom amigo Se tu quiseres Se tu quiseres Pode voltar te espero E te darei para sempre E te darei para sempre o meu amor E o meu perdão E o meu perdão Pra sempre Pra sempre eu vou te amar E o meu perdão E o meu perdão E o meu perdão